E olha, após a aprovação do pacotão de redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços em Mato Grosso, que também incide sobre itens como a gasolina, a comunicação, gás industrial e diesel, o preço do etanol também começou a cair nos postos de combustíveis. Agora, conforme previsões do governo do Estado, essa redução já pode ser vista em alguns postos da Grande Cuiabá. Vamos ver na reportagem da Nayana Bricá. A primeira semana de 2022 começou com um pequeno alívio no bolso do motorista. O preço médio do etanol caiu. Em Cuiabá, o combustível que chegou a custar R$ 5,50, hoje está em média R$ 4,40. A diretora executiva do Sindicato das Indústrias de Bioenergia do Estado de Mato Grosso explica que a mudança acontece devido à alta procura da gasolina. Se nós pegarmos os dados da ANP, nós vamos verificar que durante 2021 nós tivemos um aumento de consumo de gasolina e redução de consumo de etanol. Com essa redução de consumo, nós tivemos agora, a partir de novembro, uma redução dos preços de etanol e o consumidor passou a voltar a ter um aumento desse consumo. Então, nós devemos ter aí, em 2022, um aumento de consumo de etanol. Ela acredita que o preço do etanol continuará em queda no Estado, já que estamos na entre safra e Mato Grosso também produz etanol de milho. O Estado do Mato Grosso, ele tem uma peculiaridade, que é a produção do etanol de milho. Como nós estamos numa entre safra da cana de açúcar, nós tivemos uma manutenção da produção de etanol devido a esse etanol de milho que não tem entre safra. Ele consegue, a gente consegue produzir durante o ano todo. Mesmo com o preço do biocombustível em queda há alguns dias, muitos motoristas preferem abastecer com a gasolina, alegando que ela tem maior rendimento. É o caso do Giovanni. Ele mora em Barra do Bugres e lá tem usina que produz etanol. Mas o combustível é mais caro que em Cuiabá. Então, ele prefere encher o tanque com gasolina. Como eu faço rodoviário, a gasolina para mim compensa mais do que o etanol. Na última semana, a paridade entre o etanol e a gasolina foi de 70,46%. Nesse caso, a diretora do Sindalco orienta os consumidores a colocarem na ponta do lápis o que mais compensa. Eu gostaria que o consumidor fizesse a conta. Nós sabemos que eu mesma, como consumidora de combustível, sempre faço a conta. Eu cheguei no posto. Se o preço do etanol estiver abaixo de 70% da gasolina, você já tem a paridade e já compensa abastecer com o etanol. Além disso, é sempre válido lembrar que o etanol no Mato Grosso está gerando empregos, ele está gerando arrecadação de imposto para o governo, do Estado. Então, tudo isso traz benefícios para o morador de Mato Grosso. Em alguns postos, abastecer com o etanol já está sendo mais vantajoso. Como neste aqui, por exemplo, onde o biocombustível está custando R$ 4,43. Ou seja, menos que 70% do valor da gasolina. A Ana fez a continha básica e há algumas semanas só abastece com o etanol. O valor está mais baixo e aí acaba também não compensando a gasolina, o preço que está.